vocês já viram você já viram ataque de carrapatos dá uma olhada quantos milhões e olha que eu fui mexer com o eduardo e provocar ele filho do céu tem muito carrapato se pegar no chico eu acho que a gente tem que sair do mato é de me ajuda pelo amor de deus não pode deixar subir se encontrar para meter na mão tem problema não puxando é para ter um que tem unha eu tenho um e aí ó tá subindo tá subindo um monte do arte vem ver se você consegue ver embaixo de mim pelo amor de Deus também pode pegar aqui não tem problema essa altura do campeonato não levanta fica em pé fica em pé fica em pé mais fácil ó tá subindo em mim tá na sua meia ó tira meia continua subindo Eduardo, em você. Vamos pra lá. Vamos pra lá que a gente tira eles. Gente. Imagina um cachorro. Olha a perna. Chega aí. A gente tem que tomar um banho. Grazi. Grazi. Oi. Pega esse aqui, que esse aqui grudou em mim. Grudou mesmo. E eles ficam enormes, viu Eduardo? No teu corpo. Não sai por nada. Aqui, aqui, aqui. Peraí. Isso tem um carrapato no bicho. Vai pra lá, vai pra lá. Eu não sei. É umas bichinhas assim. Vamos mais pra trás aí. Continua subindo em você. Aqui, ó. Nos pés. Vamos lá pra cá. Vamos lá pra cá. Pega meu tênis aí, Grazi. Estamos em Águas de... Ah, é... Em Lindóia. Não, Águas de Lindóia. Eu fui atacado por uma legião de carrapatos absurdos aqui no mato. Entrei pra ver ele ficar ali uma cobrinha no mato. Vem milhões de carrapatos em mim. Coisa assim, um ataque absurdo. Eu tô tirando o carrapato. Foi mais de uma hora. Vocês só viram um pedacinho de nada. Mas tem muito carrapato em mim. Demais. Grazi, me ajuda aqui mais. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Vira de costas. Ó. Aqui já tá em cima. Aqui, ó. Ah, meu Deus. Foda. Para de jogar esse velhinho. Que graça. Tirou? Ainda continua subindo. Eduardo, tem que sair daqui do mato, ó. Tem um monte subindo no seu pé. Chete. Agora eu tô chete. Mãe, olha que eu tô falando aqui. Eduardo, é que é aqui? Só tirar pra você, Anny. Vai lá pra você do mato. Chegar na sua casa, eu tomo um banho de Cândida. Isso. Grazi, vem aqui pra mim, ó. Ele não pode pegar o Chico. Não, é sinal aqui. Mas continua subindo na perna. Vem aqui atrás. Aqui tem, aqui, ó. Tem um grande aqui, ó. Não, é de ser o sinal. Deixa eu ver aqui. Ó, na minha perna, ó. Tá subindo mais. Vai. A gente tem que sair daqui do mato, senão não vai adiantar. Vamos sair do mato. Ó, o seu peito tá cheio. O arro. Meu peito tá cheio, né? Não. Vamos lá que eu bato ele ali. Cadê o outro? A meia. A meia. Ataque absurdo de carrapados aqui, gente. Deixa eu pegar essa... Milhões de carrapados subirem em mim, no meu corpo. Eu tô empesteado. Agora eu tomo um banho especial pra tirar todos eles. Faz parte. Isso é normal, é rotina. Mas vocês veem como um ser humano vem. Imagina no cachorro que vem passeando no parque assim, né? Meu tênis tá... Tem muito no tênis, Grazi? Vamos bater tudo isso aí no chão ali. Muito carrapato, gente. Você não tem noção. É demais. Demais, demais. Um cachorro mata um cachorro rapidinho. Ó meu braço aqui, ó. Ó meu braço aqui mais. Ó meu braço aqui mais, ó. Deixa eu ver. Deixa eu ver desse lado. Quer ir em casa primeiro? Vocês tomam um banho? Ah, eu quero. Ah, vamos lá. A gente almoça e depois a gente pica o sabugo. Isso. A gente tem que ir embora cedo também. Hoje tá bom já. Tá. Acho que tá tudo. Tira tudo, entenda. E aqui? Tá lá na prefeitura, lá. Pessoal, isso aqui foi uma facada, ó. Vem lá, ó. A cicatriz, tá vendo? Ai, tem uma aqui, tem uma aqui. Tem uma facada. Foi. Deixa eu ver aqui. Ai, que pé é mais fácil pra mim. De ficar sentado. Dobra o carro, você vê esse aqui? Aqui, Grazi. Pessoal, muita quantidade de carrapato. Vocês não tem noção. Olha no tênis dentro, ó. Pegar um saco, botar esse pênis e não calçar mais ele. Ah, tem que voltar pro São Paulo com ele. Não, você vai voltar de chinelo. Não pode, gente, não está sem chinelo. Sem tênis. Olha que pequenininho esse. Olha isso aqui. E eu só vi na hora que fui provocar o carro. Mãe, vem cá. Olha que pequenininho esse. Aqui, já tem um bicho na sua perna. Olha o céu, só tem ela aí. Sai daqui. Calma, menina, nem deixa eu falar tchau, porque está cheio. Deixa o papel inteiro pra ser, né? Não, não. Não, não, chato. Eu deixo todo mundo falar no prédio e falar tchau. Isso aí, gente. Obrigado pelo carinho, ó. Estou picando minha mão aqui, ó. Ai, mãe, eu acho que tem alguma coisa ali. Grazi, esse aqui está bem grudado. Desgruda ele pra mim. Doutor Davi, vem me vacinar, Doutor Davi. Então, vacina todo mundo. Olha aqui, Grazi, ó. Me ajuda aqui, ó. Que demais, andando aqui, Eduardo. Sai do chão, meu filho. Não adianta tu sentar no chão. Tira pra mim aqui, ó. Tira pra mim aqui, ó. Pira no meu braço aqui, ó. Aqui. Sai do chão. Senão não adianta tu tá aí. É, gente. É punk. Beijo a todos. Valeu.